O Acatiguá quinhentos e vinte e nove, em frente ao metrô Tatuapé, vá até lá, diga que você ouviu no programa Capital Sucesso e você vai ganhar um lindo brinde, Mercadão das Pratas, é super fácil de chegar lá, você pega o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé, passando as catracas, você sai pelo lado esquerdo, desce a primeira escada e pronto, você já está em frente ao Mercadão das Pratas, o telefone é dois dois nove cinco dez zero zero, dois dois nove cinco dez zero zero zero, Mercadão das Pratas, de segunda a sexta, das oito da manhã, às dezoito e trinta, sábados das sete horas da manhã, às três e meia da tarde, acesse mercadondaspratas.com.br A Neuquímica tem a maior fábrica de medicamentos da América Latina, mas sabe qual o maior diferencial dela? Olha a cerveja do tubal, olha a cerveja do tubal A tecnologia de última geração e o controle de qualidade É um estilo legal, né?